Os governos mais libertários, mais democratas, mais tolerantes que já houve na história da república. O discurso que ele fez em nome da liberdade, da liberdade de trabalho, da liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade por comida no prato, do cara ter liberdade de se sustentar e não ficar aceitando migalha do Estado que quer doutriná-lo e controlá-lo, isso sim merecia um prêmio Nobel da paz. O isolamento social proposto pelo governador Dória e outros tiranetes, como o prefeito de Belo Horizonte, o Camil, e outros tiranetes no mundo, isso causou centenas de milhões de miseráveis, Eduardo. Sabe qual é a imagem do engajamento de Dória? Ele dando uma cena para o vazio, exatamente num shopping center. O nome da ruína do PSDB é João Dória. Anote isso aí. E eu espero que seu pai convença o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o melhor ministro da gestão do seu pai, a ser candidato aqui em São Paulo, a disseminação do pavor, do medo, da insegurança, do controle pelo Estado, do controle da vida das pessoas, é uma doença muito pior que o vírus. Então, quando a Globo quer fazer esse tipo de campanha doutrinadora para uma população que tem seus valores arraigados, ela perde público, é claro, ela tem perdido e vai perder muito mais público. Aquele que diz que quer combater o preconceito é o mais preconceituoso, que se sente num lugar acima da humanidade comum. Eu sou negro, eu sou mulher, eu sou feminista, eu sou do movimento tal, então eu posso me dar o luxo de humilhar e massacrar.